Oi Ian, se você procura uma chapa ergonômica e super leve, eu te apresento a Red Ian. Ela é indicada para quem precisa dos cabelos liso todos os dias. Possui os negativos que deixam os cabelos macios e sedosos. E a placa de cerâmica que tem um deslize perfeito. Com aquecimento rápido, atinge até 200 graus e pivote automático. E aí, gostou? Quer garantir o seu liso perfeito? Adicione agora no seu carrinho a chapa Type Red Ian.